Eu fico aqui no nosso quadradinho do povo, porque uma mulher denuncia que o filho adolescente foi agredido por seguranças do metrô aqui mesmo de São Paulo, após ser acusado de roubar celulares. O Marcelo Bittencourt traz todos os detalhes. Eu tenho vídeo da agressão, se tiver com áudio, coloca pra mim que um vídeo vale mais do que mil palavras. Vamos ouvir. Apesar, né Eric, que o áudio é de celular e é bem de longe, bem distante, né? Mas deixa essas imagens, divide, cadê o fenômeno? Tá aqui? Fenômeno, coloca o fenômeno na tela pra mim aqui, fazendo favor. Primeiramente, bom dia, fenômeno, bem-vindo ao nosso programa. Conta tudo sobre esse caso, o que realmente aconteceu pra chegar até essa situação, meu irmão. Um excelente dia, meu irmão Marcão do Povo. Olha, Marcão, uma mãe denuncia que o filho dela, de 15 anos, foi atacado, foi espancado por dois agentes de segurança do metrô. Ali, metrô da linha vermelha, Arthur Alvim, zona leste da capital. O que aconteceu? De acordo com a versão dos agentes do metrô, os agentes teriam sido acionados por conta de uma briga generalizada dentro do vagão. Esse jovem de 15 anos é acusado de ter furtado um celular e ele teria sido espancado por populares. A segurança chegou, ele teria resistido e, ao resistir, a mãe teria tentado apartar a briga e também teria sido contida. Todos foram conduzidos até o distrito policial de número 24, onde foi elaborado um boletim de ocorrência. Agora se tem 15 dias para se reapresentar sobre o caso. Já a versão da mãe é contrária. Diz completamente o inverso. Diz que ela estava com o filho quando o filho acabou discutindo com seguranças e foi espancado e duramente imobilizado, levado pra delegacia. Nós temos as imagens, Marcão, realizadas aí por um telefone celular, gravadas por um telefone celular, onde mostra aí toda a ação desses agentes. Portanto, o caso está sendo investigado. Em nota, o metrô diz que está acompanhando o caso muito de perto e, se for constatado o excesso, esses funcionários serão reorientados. Marcão.